Fala pessoal, bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo. Nesse vídeo vamos ver a música Primeiros Erros do Capital Inicial. Na verdade é do Kiko Zambianchi, beleza? Vamos fazer essa música aqui e eu vou mostrar como que você pode tocar aí facilmente, beleza? Mostrar os acordes, o ritmo e vamos tocar a música. Então vamos lá então. Muito bem, acordes que você vai usar nessa música aí, o Ré maior. Depois vai ter também o Mi com o baixo em Ré, que seria esse acorde assim. É um Ré, duas casinhas à frente, beleza? Toca da quarta corda para baixo. Vai ter o Lá maior, o Sol maior, beleza? Vai ter também o Si menor e o Mi menor, beleza? O ritmo que a gente vai fazer aqui pessoal é o seguinte, é o Pop Rock, pode ser o Cateretê, né? Que seria só assim, ó. Beleza? Beleza? Pode ser essa batida aí, ó. Vamos fazer com ela, tá? Tranquilo, de boa. Vamos lá então, ó. 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 Vamos lá. Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou. Meu destino não é de ninguém, eu não deixo os meus passos no chão. Se você não me atende, não vê, se não me vê, não me atende Não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virar-se sol, se minha mente virar-se sol Mas só chove, 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 chove Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E fizesse para chover meus primeiros erros Meu corpo virar-se sol, se minha mente virar-se sol Mas só chove, 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 chove E o resto é repetição, né pessoal? Muito bem, se você gostou desse conteúdo, você pode estar adquirindo aqui o e-book Como tocar pop rock nacional no violão, certo? Você pode também estar adquirindo o nosso curso de ritmos para aprender essas batidas aí Essa batida que eu mostrei aqui e muitas outras São 30 batidas de violão Pessoal, conteúdo direto ao ponto, sem frescura, sem hipocrisia, certo? Direto ao ponto E como você viu aqui no vídeo, eu não fico aqui meia hora para poder ensinar uma coisa simples como essa aí Não fico aqui te enrolando, roubando o seu tempo Não, eu vou direto ao ponto E pronto, beleza? Muito bem pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo E que você consiga tocar esta música aí Se você gostou do vídeo, deixa um like aí Não esquece disso, hein? Se inscreve no canal se não é inscrito ainda E compartilha este vídeo aí com aqueles amigos seus aí Que estão aprendendo a tocar violão Abraço e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!